Os melhores gift cards você encontra em apenas um lugar, acesse agora reidoscoins.com.br Bom pessoal, no vídeo de hoje eu tenho um desafio mega impossível com meu irmão Basicamente, ele só vai poder parar de jogar Free Fire quando ele chegar na liga desafiante Então bom rapaziada, chamei o Cleitinho já pra esse desafio, beleza? O desafio consiste na seguinte forma, você só vai poder parar de jogar Free Fire quando você chegar na liga desafiante aqui, entendeu cara? Então tipo assim, não importa se você vai ficar um dia jogando ou dois ou três Mas o que realmente importa é você conseguir pegar a patente que eu vou te desafiar a pegar, entendeu? Mano, mano, é muito difícil Não, não é difícil, é mega impossível rapaziada, ainda mais tratando do meu irmão Mas desafio é desafio, você não pode recuar, você tem que aceitar o desafio Então vambora Bom galera, então pra começar com o pé direito, olha só, o Cleitão tá aqui no PC, beleza? Ele vai iniciar as partidas rapaziada E vamos ver se vai dar certo mano, vamos ver se vai dar bom o mano Cleitão amassando todo mundo aqui cara Ele não pode parar de jogar até pegar o desafiante hein galera É isso aí galera Só que rapaziada, pula aí pra você ver Ele não sabe de uma coisa galera Ele nem imagina que tropa, ele não tá jogando solo Ele tá jogando solo versus duo rapaziada Isso significa que vai ter muito mais cara com ele do que teria jogando solo né rapaziada Não, você tá de brincadeira velho Ele tá jogando solo de arma, você sabe né Olha o MP4 que tá lá na frente lá meu filho ó MP40 meu amor A MP4 que tá lá na outra Ei meu Deus Meu Deus Bom pessoal, como tava muito difícil eu coloquei aqui apenas solo, beleza? Então vai lá Cleitinho, cai na pack de novo E vai lá cara, agora tá solo, beleza? Agora não tem desculpa pra você morrer não velho Beleza, beleza Vamos ver agora galera, se o Cleitinho vai conseguir se dar bem nessa partida Já que agora ele tá jogando solo, então vamos ver um Ó, o seu erro é que você fica pegando armas inúteis, tá ligado? Então aqui mano, você poderia ter ido muito antes nessa MP4 ó Por que você quer jogar de sniper? Você nem sabe jogar de sniper Cleitinho? É, eu não sei, mas eu vou tentar né E jogar Para tentar cara, você tem que pegar o desafiante, não é morrer e perder ponto Caraca Tomou uma sua pro verificado ainda Caraca, caiu com o verificado Meu Deus do céu galera Literalmente tu caiu com o verificado, porque tu morreu pra ele seu Botexon Mano do céu Dragonite, voador Tá até com o cabelo cuspindo fogo, o cabelo cheio de fogo, labareda de fogo aqui o cabelo Vai mano, pô, vamos fazer a boa aí, mata o primeiro um cara aí velho Meu Deus do céu, tô dando agonia já, vem você jogando já velho Ó aí a minha F7, boa MP40 Meu Deus, para de lutear na seta mano, aperta F, já que ensinei Dragonite Pô B mano, eu não vou mais dar dica não Eu não vou falar nenhuma dica pro Cleitinho troca, porque eu já tô cansado já, tá ligado? Já tô com a cabeça cheia de ficar ensinando essa criatura Eu tô pegando um cover aqui né É, eu tô vendo cover, só se for um cover flor né meu filho Só se for uma fluta ou uma tangerina que você tá pegando Eu tô, tô Ah tá lá, é bonita Tá lá e vai amassar, olha o cara aí ó Gelo cara Capa Meu Deus, meu Deus, meu Deus Matei, boa Meu Deus, achei que você ia morrer com isso cara Usa kit rápido, usa kit rápido, usa kit rápido Muito rápido, muito rápido, muito rápido Muito rápido, rila outro, rila outro kit Não tenho, não tenho Kiko, você dá as costas pro inimigo cara Beleza, botei gelo Para de dar as costas pro inimigo Não dá as costas pro inimigo Meu Deus, não dá as costas pro inimigo Vou fugir Ah não Cara, sinceramente Tá de palhaçada com a minha cara, melhor Cê é louco véi Que que é isso cara Que que é isso cara Bem pessoal, depois de ter passado um tempo Que o Cleitinho tava jogando aqui no emulador Agora cara, eu que tô no emulador E ele tá um pouco no mobile pra revezar Bora, bora, bora Ruxa nele, ruxa nele Tá na negativa aí do morro Subindo o morro Aí o cara aí ó Aí o cara tá de carro Ó o amigo dele ali Cleitinho Que que é isso Cleitinho, meu amigo dele tá a costas Esse Cleitinho Ai Cleitinho Tem mais um Deitei isso aqui Calma, calma Relaxa, relaxa Tô salvando Vou deitar o amigo dele Amigo dele tá aqui ó, comigo Comigo Comigo, comigo Com meu pé, meu pé, meu pé Calma, ele vai tomar Tá aí na frente Tá aí na frente Fiz um gel na cara dele Não cai, não cai, não cai Matei, matei, matei Cleitão, você quase tem uma paçoca Cleitão Relaxa Cleitão Você tá afobado Cleitão Você ainda caiu pro maluco ainda Ainda bem que Olha aí Ah, é bote isso aqui véi Meu Deus do céu É muito bote Ainda bem que nessas partidas aqui Tropa Eu meio que tô ajudando o Cleitinho né Porque se eu estivesse sozinho Já tinha morrido pra esses caras aqui véi O cara tá aqui viu O cara já tá descendo aqui Outra caçada rapaziada A gente comprou E olha só quem tá vindo na nossa direção Ele mesmo O cara de pão O reú do zezinho da pamonha Ele tá vindo aqui viu Ih, o bichão tá Ah, você vai ficar no analógico mesmo? Pra cima de mim? Tá Cleitinho Boa Cleitinho Boa Cleitinho 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 Tá de troca Dei saco nele Olha o amigo dele aqui embaixo Aqui ó Amigo dele tá aqui embaixo Cleitinho Aqui embaixo Finge eu na cara dele Eu quero mais trocação Ui Ah não Você vai brincar comigo? Você acha que você vai brincar? É isso mesmo? Ah Você acha que você vai brincar? É Você acha que você vai brincar? É Meu Deus do céu O cara é mais analógico que tudo véi Meu Deus do céu Olha esse cara jogando rapaziada Olha esse cara jogando rapaziada Toma aí na cara Tá um de vida Tá um de vida Tá um de vida Deu um monte de peitiola nele Ah mano Esse cara tá chato véi Meu Deus Esse é muito chato Isso é muito chato Menor Você é só analógico Menor Você só fica desse analógico véi É isso Sai do analógico Cara de pão Cara Analógico E pelo 2024 Isso me deixa nervoso E bolado Rapaziadinha Olha o maluco ali embaixo Ali ó Olha o clitinho Deitei 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 Finaliza 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 Vai Luizão Volta pro lobby Delício Bora Cleitão Bora Cleitão Faz o ruxadão Aqui no carro mesmo Bora de naveira mesmo Vai 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 Você dirige Você pilote a nave Vai lá pro sentido Não Lá lá de Bimazaki Lá doido Passo com você já Passo com você já Não cai Não cai Calma que eu tô chegando Olha o cara Tiroleza aí Tiroleza É só um É só um Deixa eu salvar Deixa eu salvar Ah Oxi 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 Que isso meu filho Calma Rapaziada Agora olha só Pra não ficar enjoativo Coloquei Do versus squad Beleza Meu Deus do céu Agora sim Que vem a dificuldade Tá Só que pelo menos Agora tem eu Né Agora tem eu Pra jogar É diferente Das outras partidas Ali né velho Que não tinha eu Rapaziada Era só o Cleitão Era só o Cleitão Cara de ratão Rapaziadinha Meu Deus do céu É ok Vamos lá Eu vou Vou pegar essa ump aqui Vou pegar essa umpisada Dos cria Dos menores E vão Ó o cara aqui já O cara aqui já DT1 Capotou Coitado Tinha mais cara contigo lá Tinha passo contigo aqui Clitinho O cara aqui na esquerda O cara na esquerda Passando Passando Então cuidado Tá vendo Tá vendo Ai caramba Pinei DT outro aqui Recua pra cá Recua pra cá Clitinho Ai meu jogo travou DT outro Matei os três Matei Tem mais Tem mais Tem mais Tá Relaxa Relaxa Matei mais um Rapaziada Eu falo pra vocês Que se eu não for Um outro trajinha Rapaziadinha Não frui Tá ligado Meu parceiro Óbvio Tá bom Tem mais um que eu sei Só que agora Eu não sei onde ele tá Eu sei que tem Eu não sei Clitinho Se ele desceu Se ele subiu Ô Cadê ele Ó Ó Ó No ouro No ouro No ouro No ouro No ourito Passa contigo Matei Boa Boa Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Aqui Clitinho Muito cara aqui Ai morri Ai Meu Deus do céu Esse cara aqui tava agachado Esse Esse camundongo Um grande tempo se passou E o meu irmão ainda não desistiu do desafio Porém agora ele tá aqui de volta Jogando no emulador Só que dessa vez Solo vs Squat Que isso mano Já era Já era Já era Vai morrer de novo Vai morrer de novo Eu não quero perder ponto não E você só fica torcendo né É claro Eu quero ver uma Graçadinha Cara você viu que não tem arma Vaza daí meu parceiro Nossa tem uma arma do seu lado mano Na esquerda No quartinho Que eu acabei de ver mano No quarto cara Meu Deus Em cima No quarto Cara Aqui No quarto O que é o quarto Olha aí Agora o cara pegou a arma Olha aí O cara não pegou não Calma 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 Não Cleitinho Não Cleitinho Meu Deus do céu Jesus amado Acabou Acabou Depois você vai pra trocação Entendeu Na calmaria É bom cara É bom Já tem cara aqui comigo Eu quero só ver a bagaceira Que vai ser isso daqui Rapazada Rapazada Eu tenho que me concentrar O Cleitão já está de SVD já MP40 Não tem desculpa Eu vou morrer pros caras Hein Cleitinho Tem que amassar agora Tem uma arma atributada ali Pra que Você já está de MP40 SVD Olha o cara na direita Tem cara na direita Vai passando a calma Vai passando a calma Pra aqui Você se vira Vai passando a calma Tudo é na frente No gelo aí Cleitinho Cuidado Olha Cleitinho Olha Cleitinho O cara parou Cleitinho Vai vai Sapeca Meu Deus do céu Cara Pra que fazer isso Era só puxar O cara estava parado Mano Meu Deus Gente Isso é amado O cara não está em mim Nossa cara está jogando Rapaziada Olha o cara Meu Vai amar O cara está Caraca aqui O cara está trancado Cleitinho Cleitinho Que isso Vai tomar dano Não Cleitinho Que isso Cara Faz gelo Faz kit Usa kit Caraca Olha o cara aí Cleitinho Vai Cleitinho Vai Cleitinho Vai Cleitinho Vai até aí Cleitinho Meu Deus do céu Rapaziada Ah não Mano Tu jogou igual um bote E agora Doidão O cara Usou aquele personagem De bosta Vamos lá Rapaziada Mais uma partida Aqui Cleitinho finalmente Conseguiu ganhar uns pontinhos De dar uma recuperada Mas vamos ver agora Se você vai conseguir manter A boa partida Que ele fez Na partida anterior Vamos ver aí Vamos lá Vai lá Cleitão Vai lá Mano Já fica esperto aí Vou até ficar quieto Não vou falar nada Vou ficar na minha Rapaziada Só vamos ver Bora dar uma olhada Olha o cara aí Olha o cara aí Deitei Que isso Que isso Garena Que que é isso Que é isso Não rapaziada O jogo Tá de insônia Vem O cara Atravessou o gelo O cara Tá de ar Pode denunciar Pode denunciar Não vou perder Ponto Por causa disso não Acabaram o cara E não Vem Temos O cara Fica de insônia Atravessou o gelo Se quiser ficar de ar Que logo Manda no jogo Todo Onde é esse O povo Em vez de usar Arma Que é arma No jogo Eu fico usando Personagem Rapaz O jogo não é De super herói Não Se fosse super herói Salva a vida De todo mundo Caraca Que horror De novo O Cleitinho Tá caindo na pé Que troca O Cleitinho É teimoso Rapaziada O cara O que é de cara Meu Deus Pô faz gelo Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Cara Usa kit Usa kit Tem mais cara Eita Cleitinho Ferrou Não Cleitinho Não Cleitinho Mas você Tá me ajudando Demais Cleitinho Eu não vou falar Nada Ai Que susto Cara Oxi Sai daqui Deixa eu lutar Em paz Olha isso Que isso Mano É internet Não vou jogar Mais não Desisto 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 Bom Vocês podem ver Galera Já escureceu E olha só O Cleitão Mano O Cleitão Tomou um banho Vocês viram que ele tava Com o cabelo Todo laranjado Que teve um negócio Na escola dele Mas já tomou até Um banho aqui Mano Olha lá Cleitinho Tá só o sono Cleitinho Cara Tu tá com uma cara De acabado Meu passado E eu não vou mentir Que eu também Porque eu tava ajudando Ele aqui nas partidas E tal Só que até agora Nada da liga desafiante Mestre já veio E tudo mais Porém É um desafiante Se até agora Olha lá Tropa Tá em trocação Vamos ver essa lenda Partidinha Papaião mestrão Duas estrelas Tropa Sincero Vamos ver Vou até dar um zoom Pra vocês verem melhor Nossa senhora Cleitinho Que isso Peiteola Na rabiola Cleitinho Só peito Só peito Meu Deus do céu Ih mataram o cara Cleitinho Mataram o cara lá Cleitinho Tomou costa Você não avança neles Mano Avança neles Tá ligado Pra você poder Pegar costa Faz sanduíche No cara Olha lá Acabou de Pegou o cara já Agora é 1v1 Cleitão Já pegaram o cara Já pegaram o cara O cara lá No loot dele Lá no chão Olha Cleitinho Olha o outro lá Cleitinho Meu Deus do céu Ave Maria Tropa Vamos lá Rapaziada Mais uma partida O Cleitinho morreu Perdeu o ponto Ou ganhou o ponto Cleitinho Ganhou o ponto Ganhou o ponto Porque tem cara Com ele aí mano E ele gosta De ficar ali beira Na setinha do mouse Toda hora Pra lootear É só apertar o F Pra lootear Já te falei Ó já tem cara aí Eita Olha o gelo do cara E o gelo do Cleitinho Rapaziada Bora ver Eita bagaceira Meu Deus do céu Ai bagaceira Olha ele é parado Tá parado Não Cleitinho Não não Atira com a mira normal Puxa nele Puxa nele Olha ele Metendo o pé Meu Deus do céu Credo Lá vai o Cleitinho Ixi Vai tomar de 10 Meu Deus do céu Tremeu tudo Eita bagaceira Que tremedeira Que isso Pedrão Que isso caralho Que isso Pedro Pedro Que coisa horrorosa Rapaziada Vou aqui assim Da luz Só pra vocês verem Olha lá Olha como é que tá A situação do meliante Olha lá Olha lá Olha lá Como é que o Cleitinho tá aí Cleitinho Você não vai jogar mais não Cleitinho Não cara Eu tô cansado Desisto Pô Cleitinho Você vai fugir do desafio Cara Vou desistir Porque cara Eu só quero dormir agora Não Mas não é hora de dormir Se bem que tá de noite Mas não é hora de dormir mais não Cleitinho Cleitinho Você tem que pegar o desafiante logo Eu tô cansado Cleitinho O desafio era esse Cleitinho Eu vou lhe chegar Tá roxo Cara Tanto cansaço Você tem que tá com a cara roxa Cara de Dragon Knight Mas então é isso Cleitinho Você vai desistir mesmo? Vou Então você deixou de ganhar sabe o que? 2 mil diamantes Que era o prêmio Cleitinho Mas você desistiu Eu nem falei pro pessoal do vídeo Nem pra você Só pra te estimular Mas você não conseguiu Então beleza Então rapaziada Eu vou encerrar o vídeo Cleitinho não chegou nem a pegar o mestre de duas estrelas Pegou o mestre Beleza né Já é alguma coisa Mas o mestre de duas estrelas Não pegou Então infelizmente Olha lá como que ele tá Parecendo um bebum Jogado na praça É doidão Mas é isso tropinha Valeu Fique com Deus Até o próximo vídeo Fui